Os alunos que não fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes este ano podem solicitar a dispensa até o dia 30 de janeiro. O ENAD foi criado para avaliar o desempenho dos alunos de graduação de todo o país. A avaliação faz parte do currículo obrigatório dos cursos superiores e deve constar do histórico escolar, registrando a participação ou dispensa da prova. Todas as informações estão no site do INEP.